e aí meus amigos segue meu canal aqui com mais um vídeo na criação aqui eu falar um pouco sobre questão de estrutura vocês podem ver coloquei uma tela atravessando aqui para separar o filhote dos pais estava agorinha colocando tal fotop eu já vi aves para dar pichilinho agora as pombas as burguesinha se não tiver um controle é quem cria se não tiver um controle tem que ter muito cuidado porque a qualquer momento pode infestar aí a criação né com as outras aves justamente por conta delas então aí eu faço o controle coloco por cima dentro do ninho tá com dois filhotinhos aí já nasceu dois novamente aqui já tá ficando pequeno então como eu falei no outro vídeo anterior a esse vou precisar é tá fazendo aí um viveiro para elas justamente são aves que aumenta igual a periquita aumenta muito rápido e assim o problema que eu encontrei foi justamente é descobrir é criando acontecendo que você vai aprendendo a mãe tava batendo no filhote tava beliscando e lagando ela tem um modo de defesa de bater com a asa ela joga asa como se fosse uma um dano como se fosse um chicote é ela dá uma lapada mesmo com a asa aí eu vi o filhotinho meio no canto e achei estranho que não já tá doente aí quando eu olho é a mãe batendo nele então tive que improvisar coloquei uma tela tem uma tela aqui atravessado então essa tela que tá meio que protegendo é para que ela não vá agredir eles eles não ele ou ela não sei ainda é dividir aí improvisado justamente para dar tempo de fazer o outro viver e para que o pai e a mãe cuidar desse desse filhotinho aqui nesse daqui já independente ele já consegue aí comer beber tudo sozinho já tá ficando em pé então tá tá cem por cento ele acabei de fazer né a manutenção com tal fotope coloquei aqui ao redor é justamente se sentir um pouco aqui já de do dos piolhos então já tô matando o mal pela raiz antes de que fique cheio completamente aqui a criação vou agora né já que vocês já tem aí um pouquinho painço tem o é o milho triturado né falar bebendo água agora eu vou fornecer um pouquinho de arroz arroz frio só na água né só fiz cozinhar sem sal sem tempero é vou tá fornecendo aqui para elas tanto para o filhote desenvolver compro para que os pais alimentem seus filhotes e aí essa alimentação bem básica mesmo das burguesas não tem muito bicho de sete cabeças ela tentando passar ela quer passar para bater no filhote justamente não sabia eu era são aves bem equilibrada aves bem calma e eu não sabia que ela tinha essa mesma agressividade como os periquitos tem que os periquitos é assim também quando estão perto de de querer acasalar novamente eles acabam batendo machucando seus filhotes até mesmo matando ela não sei se ela ia conseguir matar mas como vocês podem ver tive que separar aqui foi uma medida urgente porque eu não sei o que pode acontecer né como é a minha primeira burguesa estou aprendendo agora eu não sabia desse fato dela querer bater no filhote então acredito que seja porque além de estar com mais filhote o espaço é pequeno então ela entende que o espaço não está apropriado e começa a bater nos filhotes aí então urgente fiz essa medida aí e agora eu vou fornecer o arroz e bora ver no que vai daí agora e pronto meus amigos o arroz fornecido é já tá aí ela já tá começou a comer então daqui a pouco ela vai entre vai dar comida seus filhotes e com isso aí vamos procurar né vou ver se eu consigo aí tá fazendo o outro viveiro justamente para estar colocando é essas aves novamente é não viver o maior né com mais espaço e tudo sabendo que elas desenvolvem muito rápido então o que é que vocês têm que ter cuidado tem que ter cuidado com a questão de estrutura não adianta querer reproduzir não adianta é você querer aumentar e aí depois você fica é sem ter chão assim sem ter estrutura então por isso que eu digo logo antes de você reproduzir as aves pense bem em questão de estrutura se você vai ter muita gente começa com a criação de periqui com apenas um casal uma gaiola mas não tem condição vai vai chegar no momento que não vai ter condição de comprar outras gaiolas é quando começar nascer filhotes aí o que acontece se permanecer é você apenas com um casal uma gaiola e filhote pode acontecer de que os periquitos os pais venham matar esses filhotes então é por isso que eu digo sempre é fazer tudo pensado eu não tinha noção é não tinha noção a respeito que as burguesas elas podiam fazer isso ter essa agressividade de estar batendo no seu filhote então acabei de descobrir e fiquei assim e entrei logo em ação tive essa ideia separei não quero misturar ele com as demais aves colocar com os periquitos com as calopsitas eu não sei a reação deles com eles né então resolvi aqui tá separando eu deixei um pedacinho já que é só um filhotinho aqui é tudo improvisado então futuramente aí quero mais rápido possível tá conseguindo alojamento para esse filhote depois para colocar os dois e quem sabe aí os dois filhotinhos que nasceu aí vamos ver se consegue vingar da outra ninhada passada nasceu dois mas um acabou morrendo bora ver se nessa agora eu consigo tirar esses dois aí e somar aí cinco aves aí então é isso meus amigos é apenas um vídeo aí é para alertar vocês que cria burguesa ter cuidado aí para não acontecer o mesmo que está acontecendo comigo a mãe batendo no filhote né e também ter cuidado em questão de planejamento planejar bem direitinho para não só não ser pede desprevenido com relação a estrutura é para suas aves então é isso meus amigos espero que vocês gostem é um vídeo bem simples mas que serve para alertar para quem está querendo iniciar na criação né é sempre é bom você está estruturado então é isso meus amigos ao fundo aqui vocês vêem as calopsitas logo logo vai vir reprodução aí aguardem que eu vou fazer uma sequência bem interessante de como está reproduzindo o que precisa como deve ser feito então fiquem ligado eu tô apenas concluindo a questão da muda delas para dar início à reprodução então meus amigos você que ainda não é escrita te convido vem fazer parte da família do gv tô aí na briga aí na luta para chegar aos 11.500 falta muito pouco então você que ainda não é inscrito não só assiste é sei que muitos caem aí de paraquedas então vem fazer parte da família que a cada dia cresce e é isso um abraço fiquem com deus até o próximo vídeo se deus permitir